Procurei em outros braços Mas meu coração não te esqueceu O amor é assim Chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor é assim Vai fecha a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia fez você O amor é assim Chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois Que a qualquer hora E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor é assim 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 Vai fecha a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia tem você Um dia tem você Pode ir embora Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois Que a qualquer hora E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor é assim A saudade vem depois Vai fecha a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Que outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia vem você Que um dia vem você Obrigado! Tchau, tchau.